Não sei pra onde ir, acorda Pedrinho, hoje tem campeonato. Galera, vocês estão aí só curtindo o carro vlog? Você já viu o carro vlog, mulher? A câmera tá na cabeça. Ai, ai, ai! A câmera agora é grande. Ó a galera aí tomando cafezinho. Mulher, tem que passar onde, mulher? Passar a câmera. Como não sabe, mulher? Eu tô molhada, não posso precisar pra gente. Oxi, mulher! A câmera é muito grande. Então o que? A câmera tá muito grande. Bora caminhão, acelera caminhão. Opa, vamos, pera, parar aqui pra senhora passar. Parece que a câmera é muito grande. Isso aí. De nada, bom dia. Eu não vou. Tem que agradecer, quando os carros param pra mim na faixa, eu levanto a mão e cumprimento. Agradeço as pessoas. Eu sou uma pessoa educada, não parece mais sua. Mãe, mãe. Mãe, mãe. Mãe, mãe. Para. Mãe, mãe, senhor? Para, Carlos. Tá bem, para, hein? Amanhã eu vou brigar contigo. Tá bom. Chega. Tô gravando vídeo, deixa pra brigar depois. Não, eu vou brigar mesmo. Não, ao vivo não. Dá uma pancadaria rolar solta no... Ao vivo sim. Ao vivo não, menina. Oxe, mulher. Caminhão, sinto muito, parceiro, ó. Fica pra trás, filho. Sente o pó. Sente o pó do carro, ó. Doideira, hein? A noite foi lá. Acorda, Pedrinho. Hoje tem campeonato. Vem dançar comigo. Vem que eu disco lá. Gostou, mulher? Olha lá, galera. Palácio de Cintra, ó. Lindão, né? Hoje nós vamos lá de novo. Eu fui lá, mulher. Um dia desse. Sozinho. Escalei uma montanha lá. Sabia? Sem corda. Sem nada. Minha mãe vendo o vídeo deve ter se assustado. Mas agora eu já tô no esporte de novo, filho. Praticando musculação. Entendeu? Passar aqui no Lidl aqui. Natália vai comprar xaoxicha. Né, mulher? Né, mulher? Né, mulher? Ninguém responde, galera. Todo mundo do carro dormiu, eu acho, né? Deixaram sobrar no vácuo. No vácuo. Esse pessoal é sem graça, né, galera? Não me fala nada, né? Pessoal, o povo maior docado dessa casa. Sei como é que nem sei como é que vocês assistem esse canal. Só por isso vou parar bem longe, pra você andar muito. Até lá no Lidl. Eu não ando. Podia parar lá na porta. Podia parar lá na porta. Eu tô molhada. Mas tu não me cumprimentou, não me cumprimentou, galera. Eu tô molhada. Eu tô molhada. Eu tô machada, galera. Nunca coma conduzindo. Ela foi tomar chá. Meu Deus, entendeu? Só doido. Mulher, só chá xixa, tá? Vamos lá também, Karina? Não, vamos não, né? Vamos esperar aqui, rapidinho. Tchau! 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 Quem assistiu o último vídeo viu o que nós falamos da sardinha. Nós vamos lá grelhar a sardinha. E... A Karina vai comer também peixinho, né, Karina? Mas a Karina gosta de salsicha grelhada. Aí nós vamos pegar aqui uma salsichinha também pra grelhar pra ela. Na verdade é linguiça, né? Não é salsicha. Mas eu não gosto. Não gosto de quê? Salsicha. Como não gosta? Menina, tu não faz isso agora, não. Tu sabe que tu gosta sim, tá? Hum... Eu não gosto nada. Não tira a mão da câmera. Hum... Se gostou dela, né? Ela tá gostando do microfone que tá aqui. Fica aqui, abaixada aqui, abaixada, abaixada. Olha ela lá. Nossa, o caminhão tá no barulheiro aqui, galera. Fica pra trás. Calma, calma. Fica aqui, vem pra aqui, vem pra aqui. Tá lá, tá lá. Olha ela lá. Vem pra aqui. Carinha, nós já grita logo, carinha. Ela falou, nós tem... Deixar a mamãe pensar que nós foi embora. Né, mamãe? É. Comprou a chachicha? Cadê? Mostra aí. Chachichinha? Ó, chachicha da boi. Oi, bebê. Me diz onde cê dá que eu vou aí. Será que tem alguém no nosso ponto aí, Natália? Não, só não estamos no manhã. Tô me chegando, hein, galera. São nove horas da madrugada, filho. Ai, ai, ai. Ninguémzinho, filho. Mas nós também não comemos nada hoje, né, Natália? Nós já vamos acender a galera logo, né? Dez horas da manhã nós já estamos almoçando a churrasca. Ai, churrasca bom, chimarrão. Não nada com a mulher. É isso que o povo gosta. É isso que o povo quer. Bora, cambada. Oi, bebê. Te vê. Bateu soldado de divo. Ó, cavaleirismo, galera. Olha isso aí. Você faz favor, madame. Obrigada. Vamos. Mas tá bom aqui, hein. Aqui é sempre bom, né? Ah, é trouxa de roupa, galera. Olha isso aqui, mano. E era pra fazer o quê? É só sardinha, né, que nós viemos grelhar. Bora, Karina. Não, não. Oxe, mãe. Oi. Choveu à noite? Será que tá molhada as coisas? O quê? Vem embora. Vai lá, mãe, ajudar ela. Mas o que eu quero fazer? Não sei, acho que ia pegar a filha dela, né? Molhou um pouco aqui, parece, madeira. Essa madeira parece que tá mais escura, não tá, Natália? Trocaram essa mesa. Parece que trocaram essa mesa ou pintaram ela? Tá diferente? Acho que pintaram, pintaram também. Vai, vamos começar a acender aqui o bagulho, galera. Ai, ai, ai. Mano, deixaram tudo sujo, né, galera? Quando vem aqui fazer, tem que limpar os bagulhos depois. Tão de cinza que vem aqui, mano. Como é que eu vou tirar essa cinza aqui agora? Pode deixar abrido. Ai, ai. Vou fazer aqui em cima mesmo, vou passar um pouco dessa cinza. Põe esse tijolo aqui, já fica mais alto, sabe? Aqui assim, ó. Passar um pouco pro lado de cá aqui. Tem que limpar. Parece que pintaram essa madeira aí, não parece ali? É, chuva. Chuva? Deixa eu tirar um pouco dessa cinza aqui, mulher. Passar pro lado de cá aqui. Mas tá bom também, né? A gente põe lá a J, né? Fica mais alto. Eu não sei. Não queria meter minha mão aqui não, mas tem que sim. Tem que tomar cuidado, pode ter vidro aqui. Alguém joga vidro, só não tem que cortar a mão. Passar com cuidado. Pronto. Boa, moleque. Agora, taca ali. Pau. Aqui. O peida. Põe aqui. Nossa grelha do fogão. Nossa grelha do fogão. Tem grelha aí, mas é melhor trazer a nossa, né? Aqui. Nossa grelhinha do fogão. Nossa, moleque. O bagulho foi feito por aqui, velho. Mulher. O bagulho foi feito por aqui. Vai dormir, querida? Oi, bebê. Me diz onde você tá. Eu vou lá ir, te ver. Trouxe o maçarico. Falei, a gradinha do fogão parece que foi feita por aqui. Trouxe o maçarico, galera. Depois que eu descobri o maçarico, eu só acendo churrasco agora com o maçarico. Melhor coisa, mano. O bagulho é doido mesmo. Caiu. Então vamos lá. Vamos acender. Hoje vocês tão vendo aí tudo aí, estratégia, né, galera? Como é que faz o churrasco, né? Na verdade é como não faz, né? Bota ali o carvão, né? O carro vira, né, gente? Ai! Eita, filha. Vou botar aqui, ó. Acho que vou botar um pouquinho de acender ele aqui também. Tem essa coisinha aqui, ó. Esqueirinha, tá aqui, hein? Vamos abrir aqui, ó. Esse carvão é bom. Esse carvão é grande. Às vezes a gente compra os carvões ruins, sabe? Vou botar um pedacinho desse aqui. Lá dentro. Isso aqui é acender, né, galera? Isso aqui demora pra queimar fogo. Demora pra queimar fogo. Demora pra apagar. Pronto. Um só chega. Agora vamos fazer aqui uma cabaninha. Não sei como que vocês acendem. Tem gente que acende com óleo e papel higiênico. Eu nunca acendi com óleo e papel higiênico. Mas acho que é bom também. Guardanapo, né? Ó. Aqui assim, ó. Eita. Agora vocês vão ver. O bagulho fica doido. Tá vendo? Esse carvão é bom. Esse carvão é mesmo bom, Natália. Grande. Grande. É bom demais acender com a maçaria. Olha, o carvão começa a pegar fogo logo. Segura um pouquinho aqui, ó. Dá logo brasa no carvão. O carvão já tá. Mulher, me ajuda aqui. Me ajuda a lavar aqui, minha mão. Pô. Deixa eu ver. Pera lá, não tem? Ah, é. Tem que ver ali na torneira. Tem água, né? Na torneira não tinha, não, né? Mas essa água aí é bom que tem sabão, né? Abre aí. Não, aí desligaram. Nem se alguém que andou vandalizando, aí desligaram. Claro. Vandaliza, aí desliga, sabe, galera? É complicado, né? Apesar das pessoas cuidarem, né, Natália? Não é sempre quando vem aí e cuida, usa bem. Você fechou ali, né? Fechei. Tá lá, meu amor. Tá acendendo já. Deixei lá. O foguinho já tá... Daqui a pouco. Vim. Da hora. Agora acende rapidão, Natália. Vou acender ele com as coisas. Carinha, já tá comendo, filha? Nanana. Põe a minha chave aí, hein, na sua bolsa. Nossa, olha essa mesa, galera. Olha isso aí, mano. A sairinha tá aqui, ó. Já tá quase pronta já no sol aqui. Bom. Pãozinho. Trouxe arrozinho aqui, entendeu? Pra quem tá de dieta, eu. Sofia tá aqui abandonada. Azinha de frango. Muito bom. Muito bom. Trouxe aqui uma fruta e duas águas com gás e um sumo pra carinha. E a mulher já vai mexer no telemóvel, né? No horário de lazer. No horário de lazer. Fazer o quê? Faquinha, mulher, pra cortar aqui. Dá um tá aí aqui, só. Embalagem. Vapo. 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 Não corta a salsicha, não. Vapo. Beleza, criouza. Vamos lá, vem cá. Você vê. Corre cá, mulher. Galera, vou colocar a primeira salsicha aqui. Depois eu já ponho a sardinha. Pra não sujar muito. Eu vou botar só quatro salsichas. Eu quero duas. Ó, quatro aqui. Tinha que ter cortado aqui. Traz a faca lá pra cortar aqui. Ou então morde, hein. Morde a cordinha. Ou então traz a faquinha, vai. Não sei pra onde ir, mas isso não foi lá. Acorda, Pedrinho. Dez horas da manhã, galera. Nós já estamos grelhando carne. Melhor não comermos nada hoje, né, mulher? Também se nós chega aqui meio-dia, não tem vaga, sabe? Nós vamos fazer pequeno almoço com comida. Pequeno almoço de churrasco. Ah, acho que até grelhar isso aqui já é onze horas, Fih. Vamos comer lá pras onze, assim. Tem coisa melhor do que isso. É, dia nos lagam fora. É. Já tá comido. Já tamo comido. Quando a pessoa procura restaurante, nós já tá... Já tamo comido. ...baliga cheia. Aqueles mais é gostos, hein? Sal, precisa de sal pra asinha. Do jeito que a gente desembala, nem lava. Mas é mesmo... O bicho broto mesmo, a raiz, né? Ih, Natália. Oi, foi. Nós não trouxemos a pega do churrasco, né? Aquela pega de plástico que tem em casa. É, eu vou ter que usar gafo, né? Mas pra sardinha... Frescurite é demais. É, frescurite, mas dá jeito, né? Pra virar a sardinha, né? Mãe, deixa a minha cama montada. Tá bem? Frescurite é trazer sal fino pro churrasco, né? Não, porque em casa não tem sal fino. É sal grossa. Cuidado com a ponta do seu faca aí. É por isso que eu peguei... Pra que é que eu corto? Não, já tá. Por isso que eu peguei sal fino. Sal fino pro churrasco, galera. Tá bom, mãe. Sal não é mesmo, não? É, sal não é mesmo. Vamos botar lá. Sal é sal, né, galera? A mulher fez um buraco aqui pela madrugada. Não é um buraco. É um mini bonequinho. E ela tá, tá novinha... Toma, essa salsicha que eu não vou grelhar mais, não. Só ela. Só guarda. Não joga essa caixinha fora, põe essa churrasca. Ah, sim. Quando vai ter, vai. Quando vai ter, vai. Quando não vai, não vai. A noite foi lá. Karina desistiu já de internet? Hã? Já. Vem pro parque pra brincar e fica vendo vídeos no YouTube. Eu vou ver. Você vai ver. Pandela. Você quer o quê? Vem, vem. Você quer partir a cabeça? O quê? Você quer partir a cabeça? Poxa, mulher. Cuidado que você tá com a câmera muito pisada pra cima. Você quer cair? O quê? Você quer cair? Não, não. Eu que soube. Karina que veio depois. E agora, vamos lá descer, Karina? Eu já sei. Você já sabe? Tu sabe, Karina? Eu também quero que tem um mato pra cortar. Vai, vamos descer. Rapaz, segura sua mão. Mulher, eu consigo pular dali? Sei lá, vou mostrar pra você. Karina, desce aí. Quero ver, porque tu parte perna logo na câmera lá. Deixa ela descer lá. Desce, desce, filho. Consegue? Será ela consegue? Quer que o pai ajude? Sim, posso. Pronto, muito bem. Ó, mano, eu ainda tô ferrando um leparco ainda, hein? Cuidado, Karina, sai do... Sai, Karina. Ah, não, eu pensava de cima. Não, não, mostra aqui pra galera aqui, ué. Eu pensava que tô de cima aqui, eu acho que... Ah, essa senhora. Isso é muito sinistro, galera. Muito sinistro. Vem, Gaetão, pula lá, Natália. Quer ver? Ai, 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 ai. Pula lá. Ah, eu quero ver isso. Karina, cuidado, não corre aqui não, que tem um monte de garrafa de vidro aqui, tá? Olha isso aí, as pessoas... Vem pra aqui, eu vou tirar essa ponta aqui, vem aqui. Por quê? Por quê? Porque porcos, né, filha? Entendeu? Então, mulher, tá indo ou não tá indo? Deixa eu passar aqui. Não sei. Tá muito alta essa grelha, não tá? Tá indo, não tem fogo. Não, fogo tem, tem brasa, olha lá, tem muita brasa. Não, tá quente o fogo. Não, não, tá bom, devagarzinho, sem pressa. Galera, a asinha tá quase pronta. Tá, filho? Você vê? A asinha, a salsicha, tá bonita, não tá? Eita, então eu vou tirar já elas, vou me comendo e vou fazer uma camada aqui de sardinha. Ah, você quer mais pra Karina, né? Duas salsichas pra Karina, eu quero uma salsicha e eu quero uma asinha. E a Natália também diz que vai comer uma asinha com arrozinho. Enquanto depois eu vou botar aqui o... A sardinha. O quê, filha? Fazer o quê? Jogar um jugo? Qual jugo? Jogo da moeda? Sim. Então como que joga? Primeiro a gente tem que deixar duas no mesmo lugar. E aqui tem que ficar assim. E depois, quem? Por aqui primeiro, ganha. Pois. Ganhei. O pai. O pai precisa de sardinha. Mais duas de novo. Mais duas de novo? Não. Nós vamos comer já a sardinha. A sardinha já tá pronta, você não está com fome? Vai pôr dentro, Natália? Só dá uma limpada nisso. Cadê a garfa? Cadê o quê? Tem aqui. Eu quero uma salsichinha. E quero uma asinha. Boa. Sardinha tá lá, galera. Primeira camada de sardinha tá lá. Quanto o grelhinho nós vamos comer aqui já beliscando. Carino, o que é isso, querido? O que é isso? Biscoito. Quer mamãe cortar a salsichinha? Ah, pode. A salsicha tem que cortar sim, mãe. Oi. Tá bom? Tá boa, hein? Tchau, 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 tchau.